Oi pessoal, hoje nós vamos fazer uma máscara estilizada. Você vai precisar de uma máscara em branco, o modelo é da sua escolha, e as canetas para tecido. E aí é só soltar a sua imaginação, sua criatividade. Eu vou fazer mandalas, que eu gosto, mas aí vai conforme a sua imaginação mandar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto